Continuando com a nossa aula, a gente vai fazer agora a salga das carnes. Então a gente já viu os principais cortes da parte do meio, do suíno, o lombo, a costela, filé mignon, o bacon. Agora a gente vai fazer a salga, vai temperar essas carnes para fazer a defumação. Então existem basicamente três tipos de formas de salgar a carne, que seria a salga seca, que é pegar o sal, o tempero e esfregar sobre as carnes, é recomendado para carnes mais finas. A salga por salmoura e a salga por injeção da salmoura, que é recomendada para carnes um pouco mais grossas, como pernil, por exemplo, até mesmo para fazer frango. Então a gente vai fazer aqui, uma parte do lombo vai fazer com injeção e outra parte com salmoura. Aqui vamos pesar, melhor dizendo, os pedaços de lombo. Escolhi dois pedaços aqui. Deu 1,72 gramas. Então 1,72 gramas a gente vai utilizar 20% de salmoura. Então 20% de salmoura vai dar 214 gramas de salmoura. Aí para eu calcular o total de sal, gente, então eu somo os 1.070 mais os 214 gramas de salmoura. Aqui vai dar um total de 1.284 gramas. E em cima disso eu calculo a quantidade de sal. Então a quantidade de sal, como é uma carne que não tem ossos, eu posso calcular em torno de 2% de sal. Se fosse uma carne com ossos, um frango, por exemplo, daria para eu calcular em torno de 1,5%, 1,6%. Então agora a gente vai fazer a pesagem, vai fazer a contagem, que é a pesagem do sal. Vamos fazer a salmoura. Então aqui eu vou utilizar o tempero pronto. Vou colocar 18 gramas. Cuidado para não errar esses cálculos na pesagem, é melhor que falta um pouquinho do que sobe. E também vou colocar dois pacotes de sazon. O sazon é bom porque ele ajuda a segurar a umidade, ele realça o sabor. Então cada pacotinho desse tem 5 gramas e dessas 5 gramas aproximadamente 3 gramas é sal. Então eu coloco aqui junto. Peso a água até dar os 214 gramas. E agora a gente vai fazer a fervura dessa salmoura. Então continuando aqui gente, só uma coisa que eu esqueci de fazer antes, daí eu fiz depois. Então a gente prepara a salmoura, ferve e é bom colocar açúcar. Então eu coloquei 3% de açúcar. Então como eram 210 ml, eu coloquei em torno de 7 gramas. E agora a gente vai fazer a injeção. Então essa ceirinha aqui não é apropriada para injetar carnes por conta da espessura da agulha. Então ela acaba entupindo muito fácil. Mas acho que vai dar certo. Aí eu separei a salmoura em duas metades iguais, porque você tem que colocar a proporção correta em cada pedaço. Então você tem que, se for pedaços com tamanhos diferentes, tem que fazer uma regra de 3. Mas basicamente como os pedaços eram com o mesmo peso, separei metade da salmoura e agora vamos fazer a injeção. Então vamos fazer a injeção. Então vamos fazer a injeção. Tem que se certificar então que a salmoura vai sendo injetada de forma homogênea, evitar colocar a salmoura em um só local. Então vamos fazer a injeção. Então vamos fazer a injeção. Então vamos fazer a injeção. E agora... Vamos ver como que estão os pesos dos nomes. Eles estavam com o peso antes de mil, de 1,70 kg. Agora eles estão pesando 1,240 kg. Por que está com esse peso antes? Porque eu injetei salmoura neles. Então eles estão com um peso de aproximadamente 10% maior e já estão prontos. Dá para deixar eles algumas horas para as figas absorverem bem a salmoura, para a salmoura se espalhar bem pela carne. Mas isso aqui agora é só fazer a injeção. Ou também colocar no forno, né? Enrolar um papel alumínio. Para eles não perderem a salmoura, ou perderem menos salmoura enquanto eles estão na geladeira, o interessante é enrolar eles em um plástico impermeável. Ou se for bastante, coloca numa bacia e faz uma proteção, coloca uma camada superior de plástico, né? Então assim ele vai evitar de perder salmoura. Então a gente fez a injeção nos outros dois pedaços de lombo e nesse a gente vai fazer uma técnica um pouco mais fácil. Só que ela não é tão aplicável a carnes mais grossas, tipo um frango, por exemplo, até dá para usar, mas demora mais, que seria a salga em salmoura. Então essa salga em salmoura para carnes, a gente tem que fazer o seguinte, primeiro pesamos a carne. Deu 534 gramas. Morrendo dá para 500 gramas aqui. Então tem várias formas de fazer salmoura, várias proporções, mas uma que eu gosto de utilizar é para 2 litros de salmoura para cada quilo de carne. Então aqui com o auxílio da Frozen eu vou preparar a salmoura. Então aqui novamente eu pesei 500 gramas de carne, aí se são 500 gramas de carne eu vou preparar o dobro de salmoura, né? Então 1 litro de salmoura. Então eu posso fazer a medida aqui pelo peso que fica mais prático. Então eu vou colocar aqui 1 litro de água. E aqui é o seguinte, eu faço a soma do peso de carne com o peso de água. Então vai dar 1 litro de água, que dá 1 kg mais 500 gramas de carne, vai dar 1,5 kg. 1 litro de água e 500 gramas de carne, 1,5 kg. Aí eu vou utilizar uma proporção que pode ser de 1,5 a 2% nessa quantidade. Eu vou usar 2%, então 2% de 1,5 kg vai dar 30 gramas. Vou utilizar esta jarrinha para pesar. Vou usar o tempero pronto que é mais prático. Vou colocar 25 gramas desse. E um pacotinho de salmoura. Vou cortar o seu resultado. Vou cortar o seu resultado. Tá bom, mamãe. E aqui você vai adicionar mais 3% de açúcar, tá? Que eu vou pesar agora que eu tinha esquecido. Agora vamos para o nosso próximo tipo de salga, que é mais indicado para carnes mais finas, que seria a salga seca. Então a primeira coisa, a primeira etapa, que seria a pesagem das carnes, né? Então eu tenho aqui os dois pedaços de bacon, o toicinho, a costelinha e suam. 3 quilos. Então vamos usar 2% de sal, que é uma quantidade boa. Então se são 2%, 3 quilos, 60 gramas de sal. Vou usar esse sal, esse tempero pronto aqui. Uma colher cheia. Só um pouquinho, não dá nada. E precisamos usar o sal de cura. Vamos usar uma quantidade de 3 gramas por quilo. O sal de cura tem que cuidar, tem que usar ele na quantidade correta, porque ele, em quantidades excessivas, ele é tóxico. Então vamos colocar 9 gramas de sal de cura. Prontinho. Agora vamos fazer a salga das carnes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa mistura aqui nas carnes em partes iguais. Dos dois lados. O bacon. O bacon. O topzinho. O que a gente faz agora, pessoal? Vamos deixar isso aqui até amanhã cedo na geladeira. Hoje à noite é bom dar uma homogeneizada, uma virada, né? Para dessalgar em forma homogênea. A carne que está na salmoura, o tempo vai conforme a tabela relacionada ao piso que eu vou mandar para vocês. E a carne que foi injetada, ela está praticamente pronta. Mas como na semana que vem, daqui a três dias, a gente vai fazer defumação, então fazemos isso aqui e deixamos o sal ser absorvido pela carne. Lembrando que daqui a algumas horas a gente tem que pegar e fazer a mistura, mexer as carnes para o sal ficar homogêneo. E após isso, a nossa próxima etapa vai ser a defumação. Então, vamos lá.